Olá! Hoje na Astronomia de Perto falaremos sobre Galáxia Escondida e Galáxia com Nome Peculiar. A imagem que vocês estão vendo é da galáxia IC 342. Embora seja brilhante, a galáxia fica perto do ecuador da Via Láctea, onde o céu está cheio de estrelas brilhantes e poeira obscura. Os astrônomos veem a IC 342 através de uma grande quantidade de material contido em nossa própria galáxia. Não é fácil, por isso seu apelido é intrigante de galáxia escondida. Em 2003, os astrônomos confirmaram que o núcleo era de um tipo específico, conhecido como núcleo HII, um nome que indica a presença de hidrogênio ionizado, indicando a criação de estrelas quentes. Nem todas as galáxias têm o luxo de possuir um nome simples, uma opinião de Propriá. A 2XMMJ143450.5 mais 033843 fica quase 400 milhões de anos-luz da Terra. Ela foi detectada e observada como parte da segunda pesquisa de raio-x, realizada pelo Observatório XMM Newton-Varela. Suas coordenadas celestes formam o resto do nome rolo-rolo. Seguido do J, um valor de ascensão direita de 14 horas 34 minutos e 50.5 segundos pode ser comparado à longitude terrestre. Também tem uma declinação de mais 3 graus 38 minutos e 43 segundos. A declinação pode ser comparada à longitude terrestre. Essa galáxia é do tipo Cypher, pois contém o núcleo é galáxio ativo. Seu núcleo contém um buraco negro supermassivo, que está emitindo enormes quantidades de radiação, despejando raio-x no universo. Essa galáxia é do tipo Cypher, pois contém o número... Eu não sei o número da palavra núcleo! Deixa o núcleo sair. Passou duas motos, agora está passando por cá. Ninguém sabe. Ah, dois lanches, dois jet-x. Ah, não. Mete o pé. Sai daqui. Sai. Sai. Não vai falar, não. Comigo? Não, não vai falar, não. Ah, não vai falar. Faz silêncio. Certo a boca. Vai espirrar lá fora. Tem cara com o mundo espirro. Não, não vai falar. Não, não vai falar. Silêncio faz transição. Essa semana foi aniversário do nosso roteirista e desenhista, técnico de luz e faz tudo, claro. A gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer, exatamente. O Eduardo, ele é uma pessoa muito legal, solista. E eu não vou ficar elogiando ele aqui, não, porque eu não sou um elogiado do outro, não. Mas ele sabe que ele é bom. Parabéns! 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 A gente fingiu que caiu. Não tenho nada sem você. A like e se inscreve no canal. E aí